Oi gente cheirosa deste canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar para vocês de um perfume assim maravilhoso, um perfume feminino, floral, branco, incrível, que conquistou meu coração. Usei ele na virada do ano, né, de 2023 para 2024 e eu vou mostrar eles para vocês que, ó, tá sendo um xodazinho aqui para mim, tá? Que é esse lindinho aqui, gente, faca, olha só que caixa incrível, que caixa maravilhosa, esse aqui é um dourado, olha só, sei que tá dando reflexo, mas é lindo, né, é uma caixinha assim bem resistente, tem aqui um selo holográfico da marca, maravilhosa, esse é um perfume de 100ml, tá? É um Del Parfum, olha que coisa mais linda, olha que coisa linda, gente, que maravilha, né? Olha que caixinha linda, essa é a vantagem, sabe assim, de comprar produtos árabes, dos perfumes, por ser perfumes baratos, com boa fixação e a apresentação do perfume, gente, olha que coisa mais fofa, deixa eu tirar aqui para vocês, ele vem bem embaladinho, gente, os árabes têm esse negócio, né, de tudo que eles vão fazer assim é muito bem, muito bem feitinho, né, lindo, olha só, o encaixe certinho do perfume, esse aqui foi o perfume que eu usei na virada do ano, olha só, tem um alto relevo, assim, que parece, sabe, camadas de penas, de escamas, a mesma coisa aqui é na tampinha, essa partezinha aqui é um tipo um couro, um couro que tem aqui, esse aqui é um ouro rosê, esse aqui é alto relevo, ó, virar assim de ladinho para vocês, de alto relevo, a tampa com a marquinha aqui, né, da marca, a tampa, ela não é muito pesada, não, é um pouquinho pesada, em comparação às outras, não é muito pesada, mas é muito linda também, ó. Lindo. Deixa eu dar uma espirrada aqui para vocês verem como que é a pluma dessa, desse borrifador, não sei se vocês conseguem ver. Ai, gente, que perfume incrível, esse perfume, ele é maravilhoso, eu tenho usado bastante ele nesses últimos meses, eu usei ele na virada do ano, gente, fiz o maior sucesso, tá? Ele é um perfume, assim, floral branco, eu deixei anotado aqui para me falar exatamente quais são as notas que tem nesse perfume, porque uma coisa, gente, eu não gosto, tem perfumes que tem tuberosa, que tem gardene, que não me agrada muito, sabe, eu sempre dou uma fugida desses perfumes, mas tem, ultimamente, eu estou gostando muito desses perfumes com notas de floral branco, tuberosa, com gardene, e esse daqui é um deles, tá? Esse aqui é tuberosa pura, mas não sei, tem alguma coisa que me faz, assim, gostar dele, nas combinações das notas? Pode ser. Ai, ele é muito bom. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho das notas que tem nesse perfume aqui, que talvez vocês se identifiquem com o que eu estou falando, né, de pessoas que não gostam muito de floral branco, mas desse aqui vai se agradar, porque... Ai, gente, eu considero esse perfume aqui um perfume de princesa. Muito gostoso, muito confortável, é um perfume de projeção, ele tem fixação maravilhosa na minha pele, aí ele é incrível, tá? Muito bom. Ó, as notas de topo dele, tem frutas, tem lírio, tem romã, já gostei, eu gosto de perfumes que tem romã, e tem aldeídos. Eu não sei muito bem o que é esses aldeídos, não, mas... E as notas de coração, que ela tem tuberosa, jasmin, gardênia, madresilva e lang-lang, rosa e peônia, tá? Então, duas notas, assim, que não me agrada muito nos perfumes, que é a tuberosa e a gardênia. Mas nesse perfume aqui, ele tá maravilhoso, ele tá incrível. Esse perfume, ele lembra muito aquele Lanterdy, tá? Vou deixar aqui pra vocês o Lanterdy. Esse Lanterdy aqui, eu não sou muito, muito fã dele não, sabe? Mas esse perfume lembra muito, muito, muito esse perfume, tá? Se você gosta desse, você vai gostar desse aqui também, você vai amar. E as notas de base, é a baunilha, o almíscar branco, sândalo e ambroson, uma coisa, não sei o que é isso. Mas essas notinhas aqui, faz esse perfume ser incrível, maravilhoso, tá? Tem uma fixação maravilhosa, incrível. Tem uma durabilidade, assim, na minha pele, assim, de mais ou menos de umas 12 horas ou mais. No calor, eu acho que você deveria ter que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque como aqui ainda está muito frio, então dá pra mim usar ele, assim, com um pouco de exagero, né? Que eu sou aquela que pesa o dedo nas boquifadas. Mas pro calor, já tem que ter, tomar, assim, um certo cuidado. É... Ele é um perfume que vai agradar a maioria das mulheres, bem, bem mais que a metade das mulheres. Ele é muito bom, muito cheiroso. Eu considero ele um perfume princesa, você pode trabalhar com ele. É... Lógico que, né, todos os perfumes você tem que ter aquele cuidado nas borrifadas. Mas ele pode ser um perfume pra trabalhar, ou até uma assinatura também. Porque ele é maravilhoso. Eu amei esse perfume. E... Ai... Ultimamente eu estou gostando muito, muito dos perfumes da Latafa. Porque a Latafa, ela tem feito, assim, muitos perfumes, assim, de muita qualidade, de muita performance, né? Um perfume, assim, de realmente de qualidade. Desde a apresentação da, né, da caixa, dos frascos e da fragrância também. Olha só que coisa incrível, tá? Essa foi a percepção que eu tive desse perfume. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dá o seu like. E me diz aí nos comentários se você já conhece essa preciosidade. E se você tem curiosidade em conhecer algum outro perfume. E se eu tiver aqui na coleção, com certeza eu vou trazer pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!